Sejam todos muito bem-vindos, olá galera do bem, boa tarde pra todo mundo, boa tarde pra galera que tá aí matando o trabalho, nos assistindo no fonezinho de ouvido, galera que tá em casa focada assistindo, galera que tem muita gente aqui, eu passei esses dias na biblioteca da PUC, tinha muita gente nos assistindo ali na biblioteca da PUC, ali quietinho na biblioteca, fonezinho de ouvido, é um prazer tá aqui trocando essa ideia com todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, já estou aqui no nosso bate-papo, tô acompanhando ele por aqui. Pra gente conversar hoje sobre pessoas naturais, sobre pessoas naturais, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, olha ali, temos 18 pessoas ao vivo agora, é pouca gente, hein, cadê todo mundo que tá estudando pra esse concurso? Cadê todo mundo do Oficial de Justiça? Tô esperando vocês, galera. A Camila Moreto perguntou, Banri, não, hoje não é Banri, Cris Lopes, seja bem-vinda, meu fiel ali, o Ângelo tá sempre na área, boa tarde, Ângelo, como é que tá tudo por aí, tudo certo? Coisa bem boa. Pedro tá na área também, Rafael e Batiste, Silvani Ribeiro, ó, já tá melhorando, já temos aí 22 pessoas ao vivo, já tá melhorando. A gente faz essas lives aqui pra galera do Banri Sul, dá 300, 400, 500 pessoas, aí quando vem o Edgar, que é bonitão, daí dá mil pessoas. Pessoal bomba aqui nas lives do Banri Sul. O Oficial de Justiça ainda, tendo em vista que o concurso não tá, não saiu edital ainda, o pessoal ainda tá um pouco tímido, tá estudando aí só aqueles que já estão se preparando há mais tempo, né? Vamos ver ali, o Peterson tá na área, alô, prof, alô, Peterson, seja bem-vindo. Talheres, o que que o Roberto mandou ali, Talheres? Ai, que demais, corretor automático não sacaneia, né? A Rafa também tá na área. Bueno, moçada, sem maiores delongas, sem maiores delongas, já estamos aí agora com 30 e poucas pessoas, lembrem de curtir esse nosso vídeo aí, aqui no YouTube da casa, se você, obviamente, curtiu o nosso material, curte o nosso vídeo aí, clica na inscrição do material da casa, porque pra nós é bastante importante esse feedback, a gente faz esse material aí 100% gratuito pra vocês, tem inúmeras lives durante o dia, então a gente precisa bastante desse retorno de vocês, tá? A Jace, Renilde, seja bem-vindo as meninas. Rafaeli voltou ali. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje, não é uma aula, é só uma conversa, né? É sobre pessoas naturais no nosso Código Civil. Bom, a gente precisa saber, pra nossa prova, alguns pontos essenciais sobre pessoas naturais. Claro que a gente vai aprofundar o nosso estudo, mas alguns pontos são, eu tinha um professor que usava a expressão, são nevrálgicos, ou seja, são importantíssimos pra tua prova. Das pessoas naturais, é importante que a gente saiba pelo menos dois, né? Que é quando começa e quando termina a pessoa natural, concordam comigo? Quando começa e quando termina a pessoa natural. Ó o Giuliano ali, meu xará, tá na área também, assistindo com o meu filhote de dois meses, demais, demais. Deixa eu ver, aqui eu desabilitei o bate-papo, eu sou muito boca aberta nesse negócio. Bom, vocês me conhecem, né? Do ao vivo, eu sou muito boca aberta, e não é porque é online que eu deixo de ser boca aberta, né? Eu continuo sendo boca aberta, só que agora é boca aberta online. Mas aqui, ó, para aí que agora vai rolar. Tá, agora rolou. Aham, rolou sim. Rolou pro lado aqui, próximo. Tá, agora bombou. É importante que a gente saiba quando começa a pessoa natural e quais são as teorias que vão estar por volta disso, né? Vão estar por volta da criação da personalidade jurídica. Bom, o primeiro ponto, portanto, acho que a gente pode começar por aí, é falando da personalidade jurídica. Gil, queridão, também te adoro, Rafael. Seja bem-vinda. É falando quando começa a personalidade jurídica, quando começa a personalidade jurídica das pessoas naturais. E a gente precisa lembrar que o Código Civil, ele adota uma teoria pra isso. Quem lembra o nome dessa teoria? Posta aí no nosso bate-papo aí. Posta aí quem lembra o nome da teoria, que vai dar nome. Ah, o início, a concepção da personalidade civil. Quem lembra? Não é pro banho, Rafa. Não é pro banho. Isso aqui não vai aparecer pro banho. É essa parte, não. Fala, Fernando. Aproveita que tu chegou agora e me diz. A personalidade civil, qual o nome da teoria que a gente adota no Código Civil? O que vai dar início à personalidade civil das pessoas naturais? Aquela que diz que a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. Dei aí uma baita dica. E como que é o nome? Boa, Marcel. Teoria natalista, que é a teoria que diz que a personalidade civil começa a partir do nascimento com vida. É importante que você lembre pra tua prova a teoria natalista, tá? Teoria natalista, portanto, diz que a personalidade civil começa a partir do nascimento com vida. Juliano, mas e o nascituro? Aquele embrião que está na barriga da mãe. Ele tem personalidade jurídica? Não. O que ele vai ter? Ele vai ter proteção jurídica. Ele vai ter proteção jurídica. Boa, Renilde. Ele vai ter proteção jurídica, o que é bem diferente uma coisa da outra. É importante a gente lembrar que quando a pessoa nasce, ela não tem a livre administração dos seus bens. Ela não é capaz. Ela é, quando nasce, até os 16 anos incompletos, né? Ela vai ser absolutamente incapaz. Isso pode aparecer, obviamente, que seria uma questão muito fácil pra tua prova. Eu até brinco ali no... A gente tem um grupo no WhatsApp de resolução de questões de direito civil e de processo civil. E aí eu brinco ali no WhatsApp. Não esperem que venha uma questão na prova perguntando quem é absoluto e quem é relativamente incapaz. Porque daí só um pouquinho, né? A gente tá estudando há seis meses antes da prova pra vir uma questão e perguntar quem é absoluto e quem é relativamente incapaz. Não, respeita a minha inteligência, né? Faz pergunta caprichada. Quem ainda não... Quem ainda não tá nesse nosso grupo do WhatsApp, vou mandar aqui, ó, vou botar aqui no nosso bate-papo, no meu Instagram. Me chama ali no Instagram e diz assim, ô Juliano, eu quero participar do grupo de questões de direito civil. A gente já tem, sei lá, duzentas e poucas pessoas. E... Olha ali, ó, o Juliano gosta de rodeio também, ó. Mais um, mais um. Cavalo e rodeio, é o que a gente gosta. Direito civil, processo civil, cavalo e rodeio. E aí a minha excelentíssima esposa também, né? Imagina se eu esqueço ela, depois eu nem... Não preciso nem voltar pra casa. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Quem quiser participar do grupo de questões, me manda uma mensagem ali. Que eu adiciono lá no grupo pra gente resolver algumas questões sobre isso, tá? Bom, beleza. A gente começa sendo absolutamente incapaz. Depois dos dezesseis aos dezoito, nós nos tornamos relativamente incapaz. É isso que vai dizer o Código Civil. E aí depois nós atingimos a maioridade e temos a livre administração dos nossos bens. Somos sujeitos de direito. A gente tem a aptidão de ter direitos e obrigações na esfera jurídica. Até aí, tudo certo. Até aí, tudo certo. Não tem problema nenhum. Pergunto. Aquele que é absolutamente incapaz, ele é um sujeito de direito? Aquele que é absolutamente incapaz, ele tem aptidão de ingressar com uma ação judicial? Sim, porque ele, a partir do nascimento com vida, ele tem personalidade jurídica. Ele é um sujeito de direitos. Então, por exemplo, uma criança de cinco anos pode entrar contra o pai pedindo alimentos. É um direito que ele tem. Ah, Jano, mas nesse caso ele vai ter que ser representado pela mãe. Ok, ele vai ter que ser representado por alguém, porque o formalismo processual pede que ele seja representado por alguém. Mas o direito é dele. O direito é dele. É isso que eu estou querendo dizer. Quero grupo de questões. Passou o telefone? Não, eu mandei ali o WhatsApp. Depois eu mandei o Instagram. Depois eu mando ali o WhatsApp. Bom, beleza. Então, a gente viu quando começa a personalidade civil e tem uma matéria que dá muito nó em cabeça de muito estudante, que é a questão do fim da pessoa natural. Quando que é o fim da pessoa natural? Muitos vão me responder. Ah, Júlia, não é óbvio. É com a morte. Ok, é com a morte. Mas a morte processual, digamos assim, a morte jurídica, ela vai coincidir com a morte física? O que vocês acham? A morte biológica vai coincidir com a morte física? Pode ser que alguém morra sem eu saber que a pessoa efetivamente morreu sem eu ter certeza? Pior que sim. Pior que sim. A morte processual ou a morte judicial nem sempre coincide com a morte física. Às vezes, a gente até acha que a pessoa pode estar viva, etc., mas o código nos autoriza a presumir que aquela pessoa morreu. Como assim, Juliano? Ah, sim. A morte, que é o fim da pessoa natural, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a morte real. Aí, ok. Velório, caixão, cor, tudo certo. Ah, que papo triste no meio da tarde, tá? Ah, mas fazer o quê, né? A morte faz parte da vida, né? Né, Juliano? Como diria o grande pajador Jame Gaetano Brau, a morte faz parte da vida. A morte, ela pode ser real, mas ela pode ser presumida. O artigo 6º e 7º do Código Civil, ele vai trabalhar com essa ideia da morte presumida. E ele diz que a morte presumida, ela pode ser com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. E aí, o próprio artigo 6º e 7º, ele vai explicar pra nós quando que eu tenho a morte presumida com declaração de ausência e sem declaração de ausência. Imaginem aqueles caras, coitados, que estão lá soterrados sobre a lama na cidade de Brumadinho. O cara já tá embaixo da lama lá há sei lá quanto tempo. Ele tá numa situação de extremo perigo de vida. Já faz muito tempo. É possível que se presuma a morte dessa pessoa? O cara já tá... Imaginem que isso, a gente esteja falando disso, sei lá, 6 meses pra frente. Agora é tragédia recente, mas 6 meses pra frente. O cara tá um ano embaixo dos escombros lá. E o corpo não foi achado até hoje. É possível que se presuma a morte dessa pessoa, que é uma morte presumida sem a decretação de ausência. Por quê? Ele estava em um local de extremo risco de vida. Alguém que foi pra guerra. Alguém que foi pra guerra e não voltou dois anos depois, continuaram as buscas e até hoje não se achou aquele cara. É possível que se presuma a morte desse cara, tá? Deixa eu ver quem mais ali. Bababá, Magali, me mandem aí. Depois eu adiciono todo mundo no grupo de questões. Então, a morte, que é o fim da pessoa natural, ela pode ser de duas grandezas. A morte real ou a morte presumida. A morte presumida pode ser com decretação de ausência ou sem decretação de ausência. Quando que será com decretação de ausência? Nos casos em que o código nos autoriza a abrir a sucessão definitiva. Isso vai estar lá no artigo 6º. E aí, sem corpo presente, boa reunião. Sem corpo presente vai ser sem a decretação de ausência. O pessoal que está perguntando do Banrisul, não. Esse material não serve pro Banrisul, essa live não serve pro Banrisul. Essa parte de direito civil não cai pro Banrisul. Mas se tu quiser dar uma variada na matéria, ficar aí, não tem problema nenhum. Então, a prova do Banrisul já é domingo, né? Então, tudo que tinha pra aprender, já aprendeu. Não, né? A gente sempre quer dar uma revisada na parte final. Então, o pessoal do Banrisul, não percam tempo comigo agora. Mas depois vocês vão trabalhar comigo aí. A gente vai estar no aulão, no sábado. Não percam tempo comigo agora. Vamos revisar lá português, conhecimentos bancários e por aí vai. Cai na ProSempa? Não sei, Nassim. Tem que ver que eu não me lembro do edital da ProSempa se tem direito civil. Teria que dar uma olhada. Teria que dar uma olhada. Bom, dito isso, eu separei... Claro que eu fiz aqui apenas um apanhado breve sobre a nossa matéria. Eu separei algumas questões pra que a gente pudesse resolver elas juntos. Não sei o que vocês acham, se pode ser. Vamos dar uma olhadinha nelas juntos pra que a gente faça uma espécie de revisão. Vamos falar de nome, vamos falar de pseudônimo. E aí eu acho que a gente consegue desenvolver melhor o nosso bate-papo. Acompanha comigo isso aí. Acompanha isso aí comigo. Valeu, mas já vou deixar meu like. Obrigado, obrigado. Olha só. A primeira, ela diz assim. Os direitos da personalidade no Código Civil... Sobre os direitos da personalidade no Código Civil, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. Vamos lá. A primeira, ela diz assim. Os direitos da... Ah, eu tô lendo o troço e não botei atrás de mim. Mas eu em boca aberta. Eu falo pra vocês que eu sou boca aberta. Os direitos da personalidade, diz a letra A, com exceção dos casos previstos em lei, são intransmissíveis e irrenunciáveis. Beleza. Até aí tá tudo certo. Exceto nos casos de limitação voluntária de seu exercício. Não. Tá errado, porque... Inclusive nos casos de limitação voluntária de seu exercício. Os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis, intransmissíveis e não podem sofrer limitação voluntária. Tá? E não podem sofrer limitação voluntária. B, tem legitimação pra reclamar perdas e danos por lesão a direito de personalidade de pessoa falecida? E aqui eu vou pedir atenção de vocês. Porque é um dos poucos casos... Prestem atenção aqui. Um dos poucos casos em que um cônjuge... Um cônjuge... Um parente colateral até o quarto grau vai ter legitimidade pra pleitear alguma coisa. Então, a letra B, ela diz que vai ter legitimidade pra reclamar perdas e danos por lesão a direito de personalidade. De uma pessoa falecida, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. E tá certa a letra B. E tá certa a letra B. É, sim, parente colateral até o quarto grau que vai ter essa legitimidade. Então, marca aí a letra B de Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no nosso bate-papo. O pessoal parou de falar. C, salvo por restrição médica, é possível o ato de disposição do próprio corpo. É possível o ato de disposição do próprio corpo, independentemente de importar diminuição permanente da integridade física? Claro que não, né? D, é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição onerosa do próprio corpo. Não pode ser onerosa. Lembrando que oneroso é sinônimo de mediante pagamento, né? E seria válido com objetivo altruístico ou científico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Então, depois de morto, libera o corpo para a faculdade, para fazer pesquisas e etc. Pessoal, vocês estão com o material aí? Deixa eu ver se eu perguntar aqui para o pessoal da casa se eles já disponibilizaram o material. Já foi, Bruna? O que me diz aí? Deixa eu ver se o pessoal já liberou o material. Ah, está ali. Só rolar a conversa para cima que já está ali. Segue o material. O pessoal aqui é ligado. O pessoal aqui é ligado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, nada mais. Letra E. O nome da pessoa pode ser empregado por outra em publicações ou representações que exponham ao desprezo público quando não houver intenção difamatória. Não existe a necessidade de haver ou não intenção difamatória. Não pode usar e ponto. Não pode usar e ponto. Cada uma dessas questões nesse material, vocês devem ter visto que ela vem com a fundamentação de alternativa por alternativa. Então, é por isso que eu separei esse material aí para vocês. Então, o artigo 12 fundamenta a letra B como sendo a resposta certa. Show? Beleza. 2. Sobre os direitos de... Obrigado, Bruna. Sobre os direitos de personalidade, é correto afirmar que... Me digam aí. Eles protegem, além do nome e o pseudônimo? Sim, né? Lembrem que o pseudônimo, que a gente poderia chamar aí informalmente de apelido, o pseudônimo, ele é protegido para aquelas atividades lícitas que você exerce. Então, imaginem a Xuxa, ela tem proteção do pseudônimo, assim como ela tem também do nome. O Lula tem a proteção. O Pelé tem a proteção. Claro que depois de um tempo eles até incorporaram esse pseudônimo nos seus próprios nomes, né? Impedem qualquer ato de disposição do próprio corpo. Não, porque eu posso dispor de forma gratuita, pós-morte. Abrange os direitos morais e patrimoniais do autor, só morais. Podem ser objeto de renúncia, são irrenunciáveis. São passíveis de proteção apenas em relação à pessoa natural. Não, até porque os direitos de personalidade, a pessoa jurídica também tem esses direitos de personalidade, essa proteção jurídica. Então, a gente ficou com a resposta certa na letra A, que está lá no artigo 19, dizendo que o pseudônimo ficou muito pequenininho essa letra, mas como vocês têm o material, dá para acompanhar legal. O pseudônimo adotado para atividade lícita, goza da mesma proteção que se dá ao nome. Beleza? Lembrando que a disposição do próprio corpo tem que ser gratuita, não pode ser onerosa. Não pode ser onerosa. Os pródigos, essa aqui, essa questão aqui, ela vale para a gente treinar. Ela vale para a gente treinar. Mas, não esperem uma questão fácil assim. Não esperem uma questão fácil assim, tá? Ana Isabel, seja bem-vinda. Já temos aí, ó, 30 e poucas pessoas. É todo mundo do Rio Grande do Sul? De onde é que vocês são, hein, povo? Mandem aí no nosso bate-papo aí para eu saber em quem que eu estou falando. Pessoal do Rio Grande do Sul? Pessoal da fronteira? Pessoal daqui de Porto Alegre? De onde vocês são, hein? Me digam, hein? Os pródigos. Bom, essa é a questão. Se cai essa questão aqui na prova, o que você tem que fazer? Qual que é o certo? Sempre falo. Levanta tranquilamente. Vai lá, dá um abraço no examinador. Volta, senta e resolve a tua questão. Por quê? Os pródigos, nós sabemos que são relativamente incapazes. Ah, Jânio, mas ele não pode ser absolutamente incapaz. Às vezes eu me confundo. Não tem como se confundir, porque absolutamente incapaz são só os menores de 16 anos. Ó, Lagiado na área. Pelotas. São Leopoldo. Santa Maria. Ó, tem gente de longe. Ó, lá de Fortaleza. Belém do Pará. Belém do Pará vai vir para cá fazer a nossa prova, Renil, de oficial de justiça. Vai cruzar o Brasilzão aí. São Miguel das Missões. Ah, gente de tudo que é lado. Que legal. Então, vamos lá. Os pródigos, eles são... Vamos para as alternativas que falem relativamente incapazes. São capazes de exercer pessoalmente? Não. Não são capazes. Letra C. Letra C. Somente são capazes de exercer os atos da vida civil quando assistido por seu representante. E aqui está a malandragem dessa questão. Porque ela é muito fácil, ok? Mas a letra C e a letra D podem te dar alguma divergência. A Eveline é de Canguçu. Canguçu, ele é na região de Pelotas, né? São Miguel das Missões. O meu xará, Juliano, está aí ainda. De onde é que tu é, Juliano? De onde é que tu é? Lembrem, o cara que ele é relativamente incapaz, ele não tem um representante, mas sim um assistente. Quem é relativamente incapaz, não tem um representante, mas sim um assistente. Se a letra C tivesse dito assim, somente são capazes de exercer os atos da vida civil quando assistidos por seu assistente, estaria certo. Mas não, ela falou representante. E aí ela acabou tornando incorreta. Ó, o Ângelo, eu sei que é de Rio Grande, né? O Ângelo cruzou o Rio Grande pra vir no nosso curso de questões lá. Show de bola. Baita cara. Itapema. Itapema. Olha aí, a Eveline vai vir. Vai vir do Canguçu também. Tem previsão do oficial de justiça classe PJH? Tem. Previsão nos próximos dias. Assim, não se surpreendam se esse edital sair aqui entre março e abril. Não se surpreendam se esse edital sair entre março e abril. É uma possibilidade real. Ele já está, talvez, mais para o fim de abril, pensando melhor agora. Porque o tribunal está trabalhando incansavelmente para a expedição desse edital. Então, assim, eles estão fazendo o máximo possível para que isso saia logo. O déficit é muito grande. Eles precisam fazer esse concurso. É interesse do tribunal. D. São incapazes relativamente a certos atos da vida civil, beleza, ou a maneira de os exercer. Então, a letra D é a resposta certa da nossa questão. Olha ali, estou estudando desde 2017. Forte candidato, hein, Nicolás? Forte candidato. O Nicolás está focado aí. Então, chegamos na resposta na letra D. Lembrando que os pródigos são relativamente incapazes. Eles devem ser assistidos por um assistente. Me ajudem aí. Te acompanho desde lá. Que honra, meu irmão. Valeu. Muito obrigado. Resolvi fazer o do Banrisul. É, resolveu dar uma estudada para as outras matérias. Às vezes, quando demora muito para sair o edital, a gente acaba mudando o foco um pouco. Focando em outro concurso. Faz parte da vida, né? Tomara que vá super bem nessa prova do Banrisul. E depois aí tu vai ter mais um tempo para te preparar para a prova do Oficial de Justiça. Porque o edital não vai sair imediatamente, né? Então, a prova de domingo agora do Banrisul é um bom concurso também. É um bom concurso. Estão conseguindo ler essa questão aí que está atrás de mim? A questão de número quatro? O que vocês acham dela, hein? O que vocês acham dela? Afirmação correta a respeito da pessoa natural no Código Civil. O que vocês acham? A letra A diz. A personalidade civil da pessoa começa na concepção. Começa na concepção? Não, né? Começa no nascimento com vida. Começa no nascimento com vida. Estava errada a letra A. B. Não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial sem autorização. Perfeito. Eu não posso utilizar o nome de outra pessoa em uma propaganda comercial se eu não tenho autorização. Matamos a resposta da questão de número quatro, é a letra B. Mas vamos ver o problema das outras. Cinco. Desculpa. C. É vedado o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição transitória da integridade física. Não, se for transitória, não é vedado, né? D. É válida, com objetivo científico, altruístico, a disposição onerosa. Viram quantas vezes caiu já isso da disposição onerosa? Sempre cai isso em questões de prova, né? E. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz pode adotar de ofício as providências necessárias para impedir ou fazer cessar com ato contrário a esta norma. O juiz de ofício não, né? Há requerimento do interessado. Há requerimento do interessado. Há, então, olha, é o sonho de muita gente esse curso de oficial, esse concurso de oficial de justiça, Nicolas. É o sonho de muita gente. Então tá aí os comentários de cada uma dessas questões. Eu dou sempre uma dica em aula, deixa eu dar essa dica aqui pra vocês. Eu sempre dou essa dica em aula, talvez quem tá nos assistindo aí já ouviu eu falar sobre isso. Mas uma coisa que eu acho muito importante é, vocês sabem que eu sou meio nego velho pra fazer questões, né? Eu gosto de estar sempre com o meu código impresso do lado. Impresso ou vadmecon, sei lá, o meu vadmecon ainda é de 2017, eu não consigo me desfazer dele. Porque, por isso, justamente pelo que eu vou te explicar agora. Sempre que eu faço uma questão, eu vou lá e coloco um asterisco do lado daquele artigo que caiu naquela questão. Então, por exemplo, fiz uma questão, a resposta certa era, sei lá, artigo 18. Eu vou lá e coloco um asterisco no artigo 18. Vou lá e faço outra questão. A resposta certa era artigo 20. Vou lá e boto um asterisco no artigo 20. Quando chega perto da prova e eu tenho que revisar, eu vou ver que tem alguns artigos com muitos asteriscos. E outros com nenhum. É óbvio que, nesse caso, eu vou ter que revisar aqueles artigos que estão com asterisco. Porque são os que têm mais chance de ir em questão de prova. Eu não tenho dúvida que a melhor forma de preparação para resolver, para concurso público, é a resolução de questões. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O Edgar fez uma live aí esses dias, falando do novo projeto da Caixa Econômica Federal e tal, desse possível concurso aí nos próximos dias. E ele trouxe um dado bem interessante. A Caixa Econcurseiro fez uma pesquisa e ela cruzou os dados dos alunos aprovados no último concurso da CEF. Não só da CEF, de modo geral. E ele conseguiu mapear pelo sistema da Caixa Econcurseiro o que esses caras acessaram dentro da casa. O que eles acessaram dentro da casa. Quantas videoaulas eles acessaram? Quantas questões eles fizeram? Claro que se o cara fez questões em outros sites, a gente não tem como saber, porque a gente consegue os logs da casa. E uma coisa que chamou a atenção é que todos aqueles que foram aprovados, que a gente bateu a lista de aprovados com a lista que a gente tinha de acesso da casa, tinha uma média de resolução de questões de 500 a 3 mil questões. Ninguém resolveu pouca questão. Percebe o quanto é importante a resolução de questões para a hora da tua prova, né? O Gui, que é nosso colega aqui, que é oficial de justiça também, ele disse que quando ele foi fazer a prova, ele tinha resolvido tantas questões, ele disse que quando foi fazer a prova, ele já meio que sabia o que ia ser cobrado em cada uma das questões, de tantas vezes que ele fez as questões daquela banca. Então é algo bem comum. Bem comum, tá? Deixa eu trocar aqui e a gente, já que estamos falando de fazer questões, vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Deixa eu trocar aqui para ver se tem mais alguma coisa no nosso bate-papo. Não, olha ali. Ana Cunha de Bodocó, Pernambuco. Eita, temos gente de tudo que é lado aí. Ah, pensa que a gente está fraco. Questão de número 5. A personalidade civil é atribuída a toda pessoa nos termos do Código Civil. É correto afirmar que... Letra A. A proteção... Desculpa. Os animais também são sujeitos de direito, dotados de personalidade civil, pois detêm proteção jurídica. Não. Os animais não são sujeitos de direito. Não são. Imagina que você... Vamos fazer um exemplo interdisciplinar. Código Penal. Artigo 121. Matar alguém. Se você sai na rua e der um tiro num cachorro, você pode responder pelo artigo 121 do Código Penal que é matar alguém? Não. Porque um cachorro não é um sujeito de direitos. Ele não é um sujeito de direitos. Então, no máximo, você vai responder lá, sei lá, por maus tratos ou alguma coisa assim. Mas você não vai responder por homicídio, porque ele não é um sujeito de direito. Entendido? Então, a gente já não pode mais errar isso. Deixa eu ver. As questões fixam o aprendizado. É verdade. É verdade. O Nicolas já está nesse grau aí. Então, tu está no nosso grupo de questões lá, Nicolas. A gente precisa de ti lá, hein? B. Todo embrião é sujeito de direito por ser uma foda... Uma foda. É, na verdade, o embrião não deixa de ser, né? Estou brincando. Por ser uma forma de vida viável. Olha, eu mereço um troféu, né? Uma forma de vida viável. Não, está errado, né? A teoria natalista, ela diz que a personalidade jurídica, ela começa com o nascimento e com vida. Então, o embrião, mesmo que ele seja uma forma de vida viável, ele não é um... Ele não tem personalidade jurídica, tá? Questão de número 5, letra C. A personalidade civil tem início com a concepção. Não, é com o nascimento e com vida. D. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, tendo sua personalidade civil iniciada no nascimento com vida. Show! Fechou, fechou, fechou. Essa é a resposta certa. Essa é a resposta certa. Alguém já tinha mandado ali. A Eveline botou. Letra D. Show de bola. Boa tarde, Ana Isabel. Ou Ana Cunha, não sei. Acho que é Ana Cunha. Ana Isabel Brito Cunha. Ana Cunha, seja bem-vinda. Essa questão, ela fala do efeito ex-tunque e do efeito ex-nunque, né? Esse é o exemplo mais idiota do mundo. É o macete mais idiota do mundo, mas funciona, né? Quando tu lê uma expressão, ah, determinada lei tem efeito ex-tunque, determinada lei tem efeito ex-nunque. Como é que tu lembra disso, né? Tu tem que lembrar que o efeito ex-tunque, o efeito ex-tunque é aquele que retroage. E o efeito ex-nunque é aquele que é dali pra frente. O efeito ex-nunque é dali pra frente. Então, ó, todo mundo que passou no sinal vermelho deve pagar uma multa de 100 reais. Essa lei tem efeito ex-tunque. Ou seja, se tu passou ano passado no sinal vermelho, você vai ter que pagar essa multa, porque ela tem efeitos retroativos dessa lei. Claro que é um exemplo, né? Aí vem outra lei disso. Aquele que passa no sinal vermelho tem que pagar uma multa de 100 reais. Essa lei tem efeito ex-nunque. Ou seja, é daqui pra frente. Se eu passei no sinal vermelho ontem, não tem problema nenhum. Beleza. Como que a gente faz pra memorizar? É o famoso tapa na testa e o famoso tapa na nuca, né? Como assim tapa na testa? Ex-tunque. TUNQUE. T de testa. Aí tu bate na testa. E lembra, se tu bate na testa, tu anda pra trás. Então, o efeito é retroativo. Ex-tunque, o tapa é na testa, vai pra trás. Se o efeito é ex-nunque, tu bate na nuca e vai pra frente. Então, se o efeito é ex-nunque, bate na nuca e vai pra frente. Nunque, bate na nuca. E aí, tu bate na nuca, tu vai pra frente. Se tu bate na testa, tu vai pra trás. Na testa, retroativo. Na nuca, vai só pra frente. É o macete mais mocorongo que existe no sul do Brasil. Mas funciona. Vai ficar na hora da prova. Lá tá todo mundo se batendo. Tá tudo certo. O importante é a gente passar nessa bagaça, né? Então, tá aí a fundamentação. E a nossa próxima e última questão, questão de número 6, ela diz assim. Primeiro, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos de personalidade. Verdade. Verdade. Aplica-se sim. Aplica-se às pessoas jurídicas a proteção dos direitos de personalidade. 2. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se for possível, ainda que improvável. Opa, 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 opa. Tem que ser possível e tem que ser provável. Tem que ser possível e tem que ser provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, tem que ser possível e provável. A 2 está errada. 3. Cessa para os menores a incapacidade, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta de outro, mediante instrumento público ou particular, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completo. Não, tem que ser documento público, né? Tem que ser documento público. Então, a 2 e a 3 estão erradas. 4. O pseudônimo adotado para atividade ilícita goza da proteção que se dá ao nome. Perfeito. A resposta ficou na 1 e na 4. Letra A de aprovados. Falando mais um pouquinho da questão da assertiva 3 ali, ó. Da assertiva 3, que é o artigo 5º do Código Civil, tá? Lembrar que a emancipação, que é o que vai trabalhar o artigo 5º, ela se dá mediante instrumento público. Mas deixa só eu contar uma coisa para vocês antes da gente se despedir. A emancipação, se ela for dada pelos pais, olha o que eu vou te dizer. Porque, presta atenção aqui, a emancipação, se ela for concedida pelos pais, ela pode ser feita por instrumento público em um cartório. Não tem problema nenhum. E não precisa passar pela mão do juiz. Agora, se vamos imaginar um adolescente aí de 16 anos, os pais vieram a falecer, ele está sob a guarda de um tutor. Ele está sob a guarda de um tutor. Ele diz, tia tutor, eu quero me emancipar. E o tutor diz, não, não tem problema, vou te emancipar. Faz uma escritura pública e ele está emancipado, certo ou errado? Errado ou erradíssimo? Errado ou erradíssimo? Porque, se a emancipação for dada por um tutor, precisa da autorização judicial. Então, percebe, a gente tem a emancipação voluntária, que é dada pelos pais e não depende de processo judicial. Mas, se a emancipação for dada por um tutor, precisa de uma homologação judicial, por sentença do juiz. E vai ser ouvido o tutor. Beleza? Então, isso tem que ficar bem claro. Bem claro. Tá bom, galera? O pessoal mandou fale mais sobre o grupo de questões. Não tem muito o que falar. Manda ali uma mensagem para mim no Instagram, que eu adiciono vocês no grupo. A gente fala umas bobagens, a gente resolve algumas questões e está tudo certo. É um grupo que eu e o professor Guilherme, a gente organizou sobre direito civil e processo civil. Então, me manda uma mensagem ali no Instagram, que eu mando para vocês. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer poder conversar um pouquinho com vocês, que são futuros oficiais de justiça aqui do TJRS. Não deixem de estudar. Semana que vem, aqui na Casa do Concurseiro, acho que eu não posso falar isso. Ah, mas agora eu já comecei, né? Semana que vem vai ser a Semana do Oficial de Justiça. Vão ter lives todos os dias, praticamente o dia inteiro de lives. Deixa... O que que o Peterson... Eu vou mandar aqui, ó. Vou mandar o... Eu sei o que, ó. Barapá. Para aí. Vamos resolver teu problema, Peterson. Agora, quem não tem Instagram ali, pode me mandar um WhatsApp que eu adiciono no grupo. Tá ali, ó. Meu WhatsApp tá no bate-papo ali. Pode me mandar um WhatsApp ali. É o meu número mesmo, o meu número pessoal, que eu mando, boto no grupo ali. A gente já começa a resolver questões e já começa a se preparar para a nossa prova de Oficial de Justiça. Tá bom? Então tá resolvido o problema. Quem precisar participar do nosso grupo, me manda um WhatsApp ali. Tá o número no bate-papo. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Se eu não ver vocês até o final de semana, bom final de semana. Bons estudos. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tchau. Tchau.